É uma bomba Você tá dando uns dois, né, meu trota? Não, não, não É, caralho, é uma bomba, cara Mano, você tá fazendo tributar pra mim, Marley Eu tava aqui, é quase agora, aqui, falando pra galera sobre o Proherd Ah, vai tomar no cu Ah, mentira, velho Ok Nossa, mano, tá faltando Na moral, a graxa dessa cadeira tá embaçado Mano, dei só uma colocada pra trás Aqui, velho, juro por Deus, mano É mentira, foi Ok Galera, vamos ganhar, vai, mano Quando eu ganho tem mais likes no vídeo Eu sou um Carabirido de lezunga É cada um por si, tio Socorro, parça Ui, assolado, o menor, mano Ah, Dehnão Ah, Dehnão, caralho, velho, vocês me deixaram pra trás, velho Tem um cara jovem, Dehnão Não Todo mula Eu vou me redimir, galera, juro por Deus, mano Não é possível que eu não sei jogar com esse boneco, eu sei Eu posso, eu quero E vai dar tudo bom Não vai dar não Depois fala que gordo que faz gordiça Gordo só faz gordiça Vai deu o cara do... ih, deu TP Pera aí, vou te dar um protegeiro pra ir junto com você, pera aí, pera aí Ai, fui junto, ai como eu não fui junto Ah, nada a ver esse jogo, mano, na moral, velho Não tem segredo, gente Ai, caralho, ai, adeus Ai, adeus Ajuda aqui, ajuda aqui, lindona Oi Vem cá, vem cá, dá pezinho, dá pezinho, dá pezinho Dá pezinho Valeu, tô te devendo um node, depois eu vou te mandar Sua ponta da figosa Por favor, meu time mais Ah, o time desceu, fudeu Olha essa mecânica, olha essa mecânica aqui, ó Eu sou menino profissional De leçunga Eu sou menino profissional de leçunga Vem pegar o azul aqui, amor Já avisei que vai dar merda isso Pega, 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 pega Não Ah, aí você trollou Vem pra cá, vem, ah, meu Ó, esse comissário, vou roubar, calma que eu vou roubar Eu vou roubar, galera Ih, puxaram, não, eles puxaram Eles puxaram Ele tá vindo pra cá, o dragão, ele tá vindo pra cima de mim É, ué Tô voltando Massa, moleque, eu tenho muito time de jogo, mano Essa jogada que eu fiz, mano, é só pra pegar um pênis Alô Vamo pegar ele, vamo pegar ele, vamo pegar ele Vamo pegar ele, vamo pegar ele Vai, 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 vou dar insect Insects come Oi Ah, meu coisa Oi Ah, tá batendo mal, viado Tá batendo mal Puxa, puxa, velho Olha o insect que eu vou dar Se liga essa jogada, olha essa play Você vai ver a play, viado Olha essa play Pode colocar em mim Errou Ah, não Ah, não, mano Ah, não Tô chegando Tô chegando, tô chegando Dá o pezinho, dá o pezinho Dá o pezinho Nossa, eu fodi os dois atrás, ó Sozinho, ó É isso eu que fiz, ó Tá vendo a vida dos cara? Pega a pop Nossa, eu fodi a vida dos caras, velho Joguei muito Gordox Tá morto, tá morto, tá morto, tá morto Só que já morreu Não Vou esmaitar Ai, caralho Deu ruim Nossa, e oi desse jeito você tá machu... Mano Quem deu, mano Caralho, quem deu E a que suba de whey protein Pra esse Jason, truta Ah, olha que roubado Ah, mano Olha lá, vem É minha viewer Eu só fiz o suporte de morgue Ia ser GG Ia ser GG Ou sua 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 Oi GG o caralho, meu parceiro Esse é GG, mano Joga muito de morre Vai, vai, vai Não para não, não para não Não para não, não para não, menor Vai, 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 vai Chase, Chase eterno Insec, Insec, Insec Ah, filhada Puta Vai, 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 vai Insec, Insec, Insec Insec, Insec, Insec Insec, Insec, Insec 1, 2, 3 e vai ser agora Insec, ó Ó Ó o pau quebrado Vai, eita Caralho Eita Caralho Nossa Vai, vai Meu Deus Não para, não para, não para, não para Para o menor Ô menor Ô menor Ô menor Calma Vem para cá do pezinho da pezinho Ô Eu sou o melhor leçuca do meu prédio Cala a boca Ah não Pega, pega Eu estou sem mana Puta que pariu, menor A gente Nós estamos a dupla Jason 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 Vai, vai, vai vai Vai, vai vai, Vai, Divesson Fã Hã 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 Eu fui executado ainda Nem morri para ele Galera A única coisa que eu posso falar para vocês Bem vindos à era do Lessing de zonas Bem. VINDO A era do Lessin de Zônias, meu truta. Vai, vai, vai. Caralho, mano. Você tá em Grayskull, né, mano? Ai, cadê o Carvalho em Seque? Ah, trollaram, velho. Bem-vindo. A era do Lessin de Zônias, meu truta. Cargar mão de ser besta. Nossa. Você viu que play? Você viu que play minha? Boa, 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 Bid. Vamos ganhar esse jogo ainda. Oh, o Insec, meu truta. Aí você me fodeu, velho. Aí você me fodeu, Gordox. Por quê? Aí você me fodeu demais. Aconteceu. Vai, vai, vai. Eu tenho o Zônias, eu tenho o Zônias. Eu tenho o Zônias. Ai, cara, eu não sei o Zônias. Ah, me ajuda, Gordox. Ah, eu não usei o Zônias. Eu coloquei o Zônias. Ah, não foi assim. Eu tenho o Zônias. Não usei o Zônias. Não, vai se foder, mano. Você tá pensando que você tá no Golden Knight, tá 007. Aí, ô, filha da puta. Vamos fazer rápido, vamos fazer rápido. Gordox, 3 mil, 4 mil. Errou! Ah, eu não consegui. Ah, né. Que isso, cara. Eu errei, velho. Caralho, é o LAP. É o LAP. Vai, LAP. Puxa a mid, então. Puxa a mid. Deparam o time deles, porra. Só puxar. Ai. Deve, velho. Aí, Zônias. AAAAAAAA. Ai, mano. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Caralho, meu truque. Tem que fazer ideia, falei. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Vai, menor. Pega, 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 pega. Trolado, lixo. Vai, poxa. Eu paro. Eu não paro, não paro, não. Para não, não paro, não paro, não paro, não. Não paro, não. Caralho, eu sou muito bom de lezunga. Vai, galera, barão. Sai, sai, merda. AAAAAAAA. Nossa senhora. Alguém passando com o meu outro sol. Eu tenho os ônions, eu tenho os ônions, eu tenho os ônions. Moi, 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 moi. Eu quero conseguir. Vai, sai, sai. Caralho, velho. Vai tomar no cu, velho. O que você tá fazendo comigo? Nossa senhora. Toma esses ônions, meu truta. Toma esses ônions, meu truta. Que fodeu. Que nisso? Morrer? Dá pra explodir. Timo, 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 timo. Calma, calma, calma. Aqui é o pezinho, o pezinho. Dá pra... Se fodeu, se fodeu. O problema é seu. Se fodeu, se fodeu. Se fodeu, se fodeu. Menor, se você vence esse jogo, na moral, mano. Eu mando na sua casa um fone da Razer, mano. Impossível com esses... Com esses pads aqui tá foda. Não dá. Não dá. Não dá. Olha isso, mano. Vai dando as kawaii que eu tô falando sério. Eu te mando um fone. Tá gravado. Vai pro YouTube. Sai daí, Denon, porra. Cê tá trolando, velho. Porra, Denon. O caso caiu. Ah, mano. Relaxa, relaxa. Lembra chegou. Acordou com esses fone. Caralho, eu não acerto uma... Opa, que é isso? Vai, vai. Segue nesse G. Segue nesse G. Ah, mano, não é possível, velho. Eu não vou acertar um insect. Ah, vai se foda. Por quê, mano? Gordo só faz gordinho. É, galera. Ainda bem que eu... Oh, recebi uma nota S. Dá pra ver. A Riot gosta de ver que eu tive uma boa atuação e recebi uma nota S. Tá, recebi uma nota S. Mas aqui... Agora... Tá ligado? Recebi uma nota S. Tá de boa. Ну, tá ligado pelo C key... Olha... Tô ruim pra Beamers toda vez, uh, América exits até e todas, Tchau, tchau. Tá burra com as duasleeves dentro do setembro da wherein. . . . . O que deram? . . . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma